Todo tipo de pastor já comentei, já vim trazer Mas esse é novidade, é o pastor do Karatê Ele expulsa a capeta com arte marcial É estilo Jack Chan, dá o golpe na geral No continente africano isso acontece lá E o nome do top pastor é Ei Uxufá Tem pose de artista, adora se exibir Ele já é conhecido como o pastor Bruce Lee O homem é poderoso, o chute é violento Ele derrubar o outro só chutando o vento Uma multidão reúne lá pra assistir isso Pra ver o pastor com o Karatê ungido Chega no carrão como se fosse artista Pose de ator segurando uma bíblia O altar vira um teatro e o pastor no instante Começa a dar voadora igualzinho o Vandã O povo cai pra trás e a multidão enlouquece Ele já pode contratar pra trabalhar no João Kleber Derruba todo mundo, mano, na base do chute Acho que esse pastor é professor da Genotru Como o povo é ignorante, não dá pra entender Tamanha a cegueira assim da terra e vai de ver Dá pra notar que a pobreza não é a única realidade Que a decadência de muitos já vem na mentalidade Chama de religião, algo desse tipo Nunca fala sério, pra mim isso é um circo Como sempre se aproveitam de muitas fraquezas Enganam principalmente aqueles que estão na pobreza Eles pus capeta do corpo pra valer Na base da voadora na unção do Karatê Acho que a terra é um hospício, é o que tá dando pra entender Cada dia uma loucura, pior vejo aparecer Eles pus capeta do corpo pra valer Na base da voadora, na unção do Karatê Acho que a terra é um hospício, é o que tá dando pra entender Cada dia uma loucura, pior vejo aparecer O pior vejo aparecer